Música Autoelétrica Bom Jesus Serviços de elétrica, bicos injetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de mecânica em geral. Todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone ISAP 995545580. Olá pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Olá a todos pessoal, nesse episódio de Orgulheiros Tech, nós vamos abordar aqui uma dicasinha rápida para você que quer extrair desempenho máximo do Windows 10. As versões mais recentes do Windows 10, vem com essa função oculta e tem como a gente habilitar. Ok? Aí você vai conseguir extrair desempenho máximo do Windows 10. Beleza? A dica é uma dica bem simples. Tá ok? Mas antes quero dar dois avisos. O primeiro aviso é o seguinte. Essa dica só funciona da compilação, da versão do Windows 10, 19.03 e em diante. Tá? Se você usa a partir da 19.03, você vai conseguir habilitar essa função. Versões anteriores a essa do Windows 10, ou do Windows 8.1, ou do Windows 8, do Windows 7, não funciona. Tá ok? Só do Windows 10, 19.03 e em diante. Tá? E o outro aviso é o seguinte. Se você usa notebook e faz o ciclo de uso, usa na bateria, descarrega, usa, carrega na tomada, usa na bateria, descarrega, tal, carrega na tomada, usa. Não recomendo fazer essa dica. Tá ok? Não recomendo. Tá? Pelo simples motivo de que isso pode fazer com que o consumo de bateria se torne mais elevado nesses casos. Tá bom? Então, bora pra dica. Bem simples. Tá? Primeiramente, você vai clicar aqui no botão pesquisar. Vai digitar aqui CMD. Tá? Executar como administrador. Clica aqui em sim. Eu vou deixar as informações, tá? Fixada num comentário aí embaixo. Tá ok? É o seguinte. Você vai vir aqui no comentário que tá aí embaixo. Copia isso aqui que está selecionado de azul. Tá vendo? Esse é o código. Tá ok? Clica com o botão direito do mouse. Se você é destro. Tá? Vai em copiar. Se você usa o mouse com a mão direito. Tá? Clica com o botão direito do mouse. E depois, clica com o botão direito do mouse. E aqui no prompt de comando. Que ele já cola o comando que você copiou. É só dar enter e aguardar. Vai aparecer que o comando foi ativado. Beleza? Eu já fiz esse comando aqui. Então, no meu já tá ativado. Depois, o que você vai fazer? Você vai aqui no pesquisar. Vai clicar aqui em opções. De energia e configuração. Tá vendo aqui? Clica aqui pra abrir. Vai aqui em configurações de energia adicional. Tá? E já vai aparecer aqui ó. Desempenho máximo. Eu já tinha habilitado. Beleza? Feito isso, marca. Fecha. Tá? Reinicia o computador pra ter efeito. Pra ter garantia de ter efeito. E tá tudo certo. Beleza? Você vai extrair o máximo de desempenho do seu computador. Pessoal, isso aqui não faz milagre. Tá? Então, se você tem um computador bom. Um computador razoável pra rodar o Windows 10. Tem uma boa configuração. E quer extrair o máximo de desempenho do seu hardware. Faz isso aí. Tá? Ele vai extrair o máximo de desempenho da sua placa gráfica. Do seu processador. Das memórias. Enfim. Isso deve deixar o seu Windows um pouco mais. Rápido. Tá? Mas vai gerar um consumo maior de energia. Tá? Em caso de notebooks, por exemplo. Não recomendo. Se você fizer o ciclo de bateria. Se você não faz, não tem problema. Se você usa o notebook praticamente ligado na tomada. Pode fazer que isso vai dar uma eficácia muito grande. Beleza? Quem gostou do vídeo, clica em gostei. Quem se inscreveu no canal, se inscreva. Curta e compartilha. Comenta aí embaixo se deu certo pra você. Comenta aí embaixo o que você achou. Se melhorou o desempenho, se não melhorou. Beleza? É isso aí. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho